Gente, olá pessoal. Estou aqui hoje quebrando um milho, vou quebrar um milho aqui, só que não é meu, é do vizinho. Só que ele mandou vir quebrar, né? E aí você sabe como que é, né? Um convite desse a gente não pode estar recusando. Olha aí, gente. Olha só o milhinho pra fazer afogado. Olha esse aqui, ó. Olha só. É complicado, ó. Olha aí, gente do céu. Aí eu vou jogar aqui no chão e depois eu pego, simplesmente coloco no saco. Olha aí, gente. Quebrando milho é sinistro, ó. Olha aí, gente. Olha aqui o milho aqui. Olha, até encontrei um pé de quiabo aqui no meio do milho. Olha só. Esquiado perdendo, olha, gente. Olha só o tamanho do pé desse quiabo. Pensa. Olha aqui que tá meu pé. Não, eu vim cobrar milho de short, com as pernas de fora, com os braços e não vestir nenhuma brusa. Olha aqui, gente. Desculpa, esse aqui parece que já tá até com medo, ó. Mas mesmo assim, eu vou pegar ele. Não gosto de quebrar mesmo. É muito bom, não. É bom quando já tá, como fala, já tá quebrado, né? Gente, eu acredito que até agora eu consegui quebrar só foi uns... Acho que foi uns sete espiga de milho, tu acredita? Enquanto meu marido já quebrou quase uns vinte. Ai, ai, olha só, gente. O sol tá mais ou menos, pessoal. E aí? Ih, eu nem sei onde eu coloquei, onde eu quebrei. Ah, tá bem ali, ó. Acho que eu quebrei só foi sete mesmo. Espiga. Ui, quase que eu caí. Pisando em toco bem ali. Aí. Ah, deixa aqui, depois eu coloco. É, eu acho que eu quebrei só foi umas sete espigas. Tô escolhendo. Acho que é bom. Uma força só pra quebrar um milho. Já imaginou isso? Olha só. É. Acho engraçado que o pé é do meu tamanho. Ah, tá. Agora você acha que eu quebrei umas... Umas dez. Olha aí. Tá dando é coceira. Pensa. Ai, ai. Pra qualquer medo, podia ter vindo. Era de coisa. Porque já tá dando coceira. Olha aí. Fazer uma pamonha, fazer uma folgadinha, vai ser top, ó. Olha aí, gente. Gente, eu não sei por que o tanto de milho que tem aqui, eu ainda tô escolhendo. Ai, ai. Já viu quebrar milho de chinela. E além de chinela, e ainda de choce, pessoal. Pensa. É, gente. Eu vou ficando por aqui. Quem não for inscrito, vai lá, se inscreve. Vai lá, se inscreva lá. Dá um joinha. Olha, gente. Um monte de areia. Um monte de areia bem aqui. Acho que tem uns... Olha o tamanho dessas abóboras aqui também. Que é grande, ó. Olha lá a outra também. Tá tendo as aoropas bem aqui. Essa aqui dá ferro árvore. Olha o outro pé de quiabo aqui. Olha o tamanho dessa abóbora. Aí, tá vendo? E também tem uns pé de abóbora. Não é só lá na... Não é só lá na roça do meu sogro, não. Pois é, gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E bora continuar quebrando o milho ali, né? Porque senão... Hoje nós não comi, não. Nem afogado, nem cozinhado. E nem... Pamonha, gente. Vou ficando por aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.